Mais uma vez a nossa equipe da WebTV Comunitária foi chamada pelos moradores para solucionar o problema, dar voz e vez à comunidade. É esse o nosso papel de estar sempre ouvindo a comunidade. Dessa vez a gente veio aqui na rua Manuel Lopes Figueiredo, no bairro da Catingueira, a pedido aqui de Maria das Graças Soares de Araújo. A gente veio conhecer a história e fazer um apelo também para um cachorro chamado Bolinha. Vamos aqui conversar com a dona aqui. E é uma situação difícil, porque esse cachorro, segundo ela, era muito bom, vivia por todos os lugares aqui na Catingueira, mas de repente ele ficou acidentado. Ninguém sabe o que aconteceu, só sei que ele está em uma situação difícil. Vamos aqui conversar. Ele está aqui, o cachorrinho. A gente já faz um apelo aí ao pessoal que pode ajudar esse cachorrinho aqui de alguma forma. Conta aí um pouquinho para a gente o que aconteceu com ele. Ó Jonas, é porque ele apareceu assim, ninguém sabe se foi morto, ninguém sabe se foi morto, se foi carro que bateu nele. Aí ele se acidentou, não é meu o cachorro, não tem? Eu precisava de uma ajuda assim, que uma pessoa pudesse ajudar ele. Para fazer alguma coisa, pelo menos para bater o rauchinho dele, que ele está querendo andar, mas não consegue, não tem? Aí a gente fica muito triste com ele. Eu estou fazendo do que posso com ele, a gente está dando remédio. Tem um monte de remédio aqui, ó. Esse monte de remédio que a gente já deu para ele. Vocês conseguiram com quem essa? A menina comprou remédio para desenframar. Aí ele já tomou um bocado. Aí ele está andando assim, rapaz. Ele está andando desse jeito, com os quatro quebrados. A coluna dele eu acho que está quebrada também. Eu não posso pagar um rauchinho para ele também, né? É muito caro, né? Eu procurei saber, a menina disse que é uns 120, aí eu não tenho condição de pagar, não tem? E eu estou vendo que ele está sofrendo muito com esse problema. E o bichinho está vivo, né? A gente tem que ajudar os bichinhos assim, né? Esse cachorro é mesmo, comparando mal a uma criança, porque quando eu vou, ele vai atrás. Aí eu queria pedir esse apelo assim para ajudar ele. Então, quem quiser ajudar, bolinha, quiser ajudar aqui, essa senhora que cuida muito, né? Está aqui o telefone, vou deixar aqui o telefone. É o 83, é o DDD, o número é o 987-32-8820. 87-32-8820. Pois é, ela teve a boa vontade, né? De cuidar desse cachorrinho, ninguém sabe o que aconteceu, se foi um acidente, ou uma moto. Só sei que está aí nessa situação, é realmente os quartinhos deles aqui, está, ele sem poder andar, né? Se arrastando aí no chão. Está aqui, então a gente faz um apelo aí, o pessoal do zoonose, algum médico veterinário que esteja vendo essa reportagem. Se quiser ajudar de alguma forma, entre em contato com o nosso telefone, vai estar aparecendo aí. E vocês podem ajudar de alguma forma, essa senhora que tem a boa vontade de cuidar, olha, dele, do cachorrinho. Peço a vocês que me ajudou, que vai me ajudar, que eu tenho certeza que nem vai olhar um caso desse e não vai ajudar, né? Eu tenho certeza que vai ajudar.